Fala aí galera ligada no canal consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Saiu mais uma bomba do mundo dos games e a Sony comprou a Band, estúdio criador de Halo lá no início, também atual criadora de Destiny, mano, mais uma bomba que veio aí no mundo dos games pra amedrontar a gente, né? O que gera várias dúvidas em quesito de exclusividade, aí também tem a Microsoft que comprou Activision e Blizzard por 68 bilhões. Então tem toda essa treta aí que gira em torno, né? O que eles vão fazer? E aí, isso é alguma resposta à Microsoft? Isso é alguma tentativa de briga ou guerra criada entre console e war? Ou eles apenas estão fazendo negócios, né? É isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada, tá? E também nos siga nas nossas redes sociais e grupo no WhatsApp, link na descrição, valeu? Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, a Sony deu mais um passo, comprou uma mega de uma empresa, conhecidíssima já, criadora do jogo Destiny. Mano, eu vou falar pra vocês, eu tenho Playstation 4 e eu lembro que a Sony, ela deu na sua Playstation Plus o Destiny. E eu joguei Destiny e, cara, é um jogo incrível, incrível, incrível. Na minha opinião de cara, já é, assim, uma bela de uma aquisição, levando em consideração que o jogo Destiny, ele é muito bom. Porém, ele tem aqueles probleminhas que giram em volta de Pay to Win, né? Gira em volta de você ter que pagar um valor grotesco pra você comprar uma DLC do jogo, né? E isso me deixou muito triste na época. Quando eu comprei o jogo, eu joguei ele, cheguei até o nível, mas já tinha caras com níveis muito maiores que eu, e eu não podia chegar neles porque eu tinha que comprar a DLC. Então, isso já foi chato. Então, será que a Sony vai fazer alguma coisa a respeito disso? Bom, eu não sei, mas vamos esperar no futuro. Claro que ela já se pronunciou a respeito das ideias dela. Ela comprou essa empresa apenas pra custos de serviço, né? Pra assinatura. E também, pessoal, ela também deixou claro que não vai tornar o jogo exclusivo. E, cara, isso é um ponto muito bom. Todo público vai poder curtir esse jogo. E se a Sony fizer um ótimo trabalho, assim como ela faz, com seus exclusivos, né? Eu já joguei vários exclusivos da Sony, e eu falo por mim que é muito bom. São jogos muito bem feitos, sabe? Sem querer ser fanboy de nada, mas... Dizendo a mesma coisa com o Xbox, eu também tenho o Xbox Classic aqui. Não tenho o One porque eu não tenho condições ainda. Mas eu tenho o Classic aqui, eu também sou apaixonado. Eu tive 360. Gosto muito do Xbox. Se eu pudesse, teria e pagaria sim a assinatura da Xbox, né? Também, né, por outro lado, um tempinho atrás também, houve aquela mega bomba da Xbox ter comprado a Activision Blizzard. São duas megas empresas com mega nome de jogos. É uma pancada de jogo aí de, pô, de baita qualidade. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que foi comprado a Activision, porque a Activision, ela faz o Call of Duty, jogo que eu amo desde o PlayStation 2, lá dos tempos primórdios, quando a gente começou a jogar videogame. Cara, é muito feliz em saber que pode ter uma empresa que pode trazer de volta o jogo, né? Trazer de volta o seu tempo de glória, cara. Quem lembra do tempo de Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops? E hoje em dia tá difícil, né? Embora o Warzone tenha crescido muito, ele ainda, na minha opinião, precisa ter um pouco mais de polimento, porque parece que todo jogo que a Activision lança, ele com o tempo flopa, não é mesmo? É, tirando essas questões, né? A Microsoft, né? A Xbox, no caso, ela deixou claro o seguinte, que não vai tornar esses jogos exclusivos. Isso tornou até discussão em vários grupos e chats no mundo inteiro a respeito dos games, né? Muitos queriam que tornasse exclusivo, e outros queriam que não. Mas eu, por exemplo, eu não acho que seja certo, por mais que eu jogue mais PlayStation 4, por não ter um Xbox, que fosse exclusivo. Por mim, poderia ter os jogos exclusivos do PlayStation 4, poderia ser livre pra todo mundo. Quando o World of Warzone chegou no PC, eu fiquei muito feliz, porque além dos mods, além de toda a melhoria gráfica, porque no PC você consegue melhorar mais o gráfico, deixar mais bonito, também a comunidade, ela consegue jogar, né? Mas sempre vira aquela questão de briga, de guerra, que eu sou um cara, tipo, eu não gosto disso, eu não gosto. Eu tenho 15, 14, 15 videogames na minha coleção, coloca ganho pra isso. Eu tenho videogames da Nintendo, da Sega, da Sony, da Microsoft, eu tenho videogame de tudo quanto é tipo, gente. Até Famiclone de outras marcas eu tenho. E pra mim isso não é relevante, essas guerrinhas de joguinho, sabe? E as pessoas já levaram em consideração que a Sony tava respondendo já a brigas e guerras, mas, gente, eu refletindo nessa situação, eu levei em consideração uma coisa muito importante. Pra você comprar uma empresa, você não chega lá, igual você vai numa loja e compra um doce, uma bala, um pacote de biscoito no mercado. E são negociações e negociações que duram e perduram meses e anos. Já é de prática que demorou meses pra Sony comprar a Bungie, mas imagina pra Microsoft comprar a Activision. E a Xbox se pronunciou dizendo o seguinte, que pra até finalizar a compra da Activision e Blizzard, vai ser lá pra 2023, cara. Então olha só o tempo que demora pra se desenrolar esse tipo de coisa, sabe? E eu vejo as pessoas na internet criticando, brigando por conta desses negócios de console, uó, cara. Eu acho isso uma coisa muito besta. Na minha opinião, eu fico muito feliz porque eu acho que, por exemplo, como a Sony comprou essa empresa, existe uma baita de uma possibilidade dos jogos melhorarem. Assim como a Microsoft comprou a Activision Blizzard, por exemplo, o Overwatch 2 pode ser um baita de um jogo. Eu joguei Overwatch 1, eu comprei ele no lançamento, joguei no PC, eu era apaixonadasso por esse jogo, eu gostava muito. Agora aí, ó, Activision da Microsoft também. Agora temos agora a Sony com a Bungie podendo melhorar mais ainda. E é claro que tem aquela treta porque na época a Bungie foi a empresa que fez o Halo e hoje em dia não é mais ela, é claro. Mas e aí? Eu até fiquei pensando, e agora a Nintendo? O que a Nintendo vai fazer? A Nintendo tem no seu serviço online o emulador, o Mega Drive. Então você consegue jogar Mega Drive sendo assinante do Nintendo Switch. E a Sega tá na merda, mano. Ela já fechou várias lojas lá no Japão, não sei se no Japão ou na China, que ela ainda tinha um pouco de popularidade, tinha seus cassinos, poderia dizer, seus jogos eletrônicos. Tá tudo fechado, a Sega não tá mais se segurando. E aí? Seria uma boa agora da Nintendo comprar a Sega. Cara, na minha opinião, a Nintendo e a Sega são os melhores personagens do mundo. Mario vende igual água. É só fazer um jogo qualquer, botar Mario no início do nome que ele vai vender quilos e toneladas. porque é uma pancada de fã. Mesma coisa com o Pokémon que saiu agora, o Legend of the Seus, que é um jogo que eu achei bem interessante. De início eu fiquei um pouco atencioso, né? Fiquei um pouco apreensivo, mas eu tô assistindo aos poucos, tô curtindo, embora algumas partes eu sinto que falta um certo polimento, sabe? É alguma coisa que, tipo, eu não me animei a comprar. Eu tava até pensando, mas, e trazer até no canal pra vocês, só que eu não me animei a comprar porque o jogo não tá me parecendo muito legal. Eu prefiro comprar, sei lá, um Cubby que vai sair no futuro, prefiro comprar um Zelda que vai sair o Breath of the Wild 2. Eles, pra mim, são bem melhores, na minha opinião, pra se aproveitar, eu acho. Mas imagina, galera, se a Nintendo compra a Sega, vai poder trabalhar muito bem. Mas, cara, na minha opinião, se isso acontecer, a Nintendo vai explodir demais. Ó, o tamanho da legião de fãs que essas duas marcas carregam. Vocês conseguem ver isso? A legião de fãs. Mano, se isso acontecer, cara, isso vai ser um estouro, vai virar uma guerra total. Mas, na minha opinião, pessoal, na minha opinião, eu não consigo enxergar isso tudo como um console war, uma guerra, uma resposta a Microsoft. Eu vejo isso apenas como negócios. Se vocês levarem em consideração, a Activision Blizzard, eles estavam em treta por questão de abuso de pessoas, atitudes tóxicas dentro da empresa. E eu, na minha opinião, isso foi um ponto crucial pra Microsoft conseguir comprar a empresa. Porque a empresa tava se decaindo cada vez mais. E aí, a Bungie, na minha opinião, talvez ela também não estivesse no seu melhor estado pra conseguir crescer. Até porque o Destiny já teve seus tempos de glória, mas hoje, pouco falado. E se tornou gratuito até a sua versão mais básica. E agora a Sega fechando as portas, mais uma vez, de várias lojas dela. Tá na sarjeta e é a oportunidade perfeita pra Nintendo ou qualquer outra empresa, Sony, ir lá e pegar. Eu acho que, tipo, é mais potencial da Nintendo pela Nintendo ter o emulador deles. eu acho que eles já são meio que, como eu posso dizer, chegados no outro. Eu acho que a empresa tem uma conexão com a outra. Então, eu acredito que a Nintendo certamente, se ela quiser negociar durante um bom tempo, eu acho que ela consegue, sim, adquirir a Sega. Mas agora, se no futuro isso vai acontecer, eu não sei. Na minha opinião, isso pra mim são apenas empresas fazendo negócios e eu não quero ficar discutindo nem ficar criando treta por conta de console war. Eu gosto muito do Playstation porque eu cresci jogando o Playstation nos fliperamas. Eu cresci jogando o Playstation 2 quando eu ganhei de presente. Tive o 360 e hoje eu preferi optar pelo Playstation 4. E no futuro, se eu quiser pegar um Xbox, eu vou pegar. Eu já tenho um clássico, já tive o 360. Por que eu não pegaria um Xbox One, um Xbox Series S? Né, pessoal? Eu faço pedido a vocês, pessoal. Esse canal aqui ele não é fanboy de Playstation 4, fanboy de Xbox, de Nintendo, de Sega. Não. Isso aqui é pra todos, olha só. Todo público, todo tipo de público. Olha aqui e vê se tem algum brigando com o outro aqui. Tendo um aí do lado do Playstation 4, amiguinhos. Olha só que bonitinho. Ó, ó. A Sega do lado da Nintendo, aqui ó, Game Boy do lado. Master System junto com o Playstation 1, com o Mega Drive. Todo mundo aqui é amigo, não tem treta não, galera. Então, pessoal, brincadeiras à parte. Obrigado a você que assistiu até aqui. Diga o que você acha nos comentários aí pra gente conversar, beleza? Então, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Me sigam no Instagram, arroba a Luiz ao Consumidor. Valeu, pessoal. Tamo junto.